Do Evangelho de São Mateus Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus destino indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da Salvação Amém. 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 Jesus convida-nos a testemunhar. O modelo temos de o extrair da trindade. Como os Evangelhos da semana passada nos ensinaram, Jesus quer que em nós se espelhe aquilo que existe entre a trindade. Como o Pai está no Filho, assim Jesus quer estar connosco. E agora, como o Espírito dá testemunho de Jesus, assim Jesus quer que demos testemunho dele. A nossa consciência, o lugar mais íntimo de nós mesmos, é já habitada da presença distinta de Deus. De facto, encontramos traços da sua infinitude em nós. O Espírito vem recordar-nos que já o temos por natureza, mas também aquilo que acabamos de escutar com vontade, isto é, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é a mesma palavra do Pai. No mundo em que habitamos, nem sempre todos escutam e acolhem. Isto deve escandalizar-nos. Isto é, não deve diminuir a nossa fé. Por isso, o nome do Espírito Santo é Paráclito, Consolador, ou melhor, Advogado. Quando possuímos o Espírito Santo, estamos defendidos do mundo e do pecado. Hoje podemos finalmente regressar à Missa. Que o Espírito Santo não nos recorde só como era antes, mas nos guie a um novo início, um verdadeiro estar, permanecer e andar com Jesus. Legenda Adriana Zanotto